E aí garotos, garotos e afins, tudo bem? Aqui é o Belfar, beleza? Ah, meu celular que tanca, bem na hora que eu comendo. Alô, isso ainda está disponível. Vamos pôr que sim, né? Gente, eu tô vendendo algumas coisas da minha coleção aqui, sabe? Coisa que vem repetida. E como a gente faz esse negócio de feira, aparece muita coisa que a gente acaba não usando, acaba pegando dobrado, sabe? Chegou uma hora que eu estava com um monte, até quem assistiu a live que a gente participou, eu participei no caso, inclusive, fala aí pra vocês, na comunidade Mega Drive, tá? Tem uma live lá que a gente participou sobre colecionismo, né? Chega uma hora que você está com um single de alguém igual aqui, porque você vai pegando em watch, vai pegando em... Coceando no pé. E aí passa a boca. Corona no pé, passa na boca. E aí, a gente acaba tendo... Chega uma hora que tem que se desfazer, né? De algumas coisas que eu não tenho onde guardar mais, armazenar nada, né? E eu tô vendendo e o pessoal... E fica bombando o celular, né? Tudo perguntando, pechinchando e querendo fazer rolo. É engraçado como videogame, o pessoal não pesquisa... Não pechincha tanto quanto é instrumento musical, né? Porque eu tenho guitarra aqui em casa e o pessoal, meu Deus, implora pra trocar ou dividir pela metade do preço o instrumento, né? É impressionante. Daqui a pouco eu respondo você, meu querido. Senão eu não vou ficar o tempo todo querendo as coisas aqui. Tô aqui hoje pra falar pra vocês sobre aquisições, né? É... Vou falar sobre aquisições aqui. Umas coisinhas poucas, rápido, coisa rápida. Mas pra deixar vocês já cientes aí... A gente citou na live de segunda-feira que a Vi fez aquele... Livezinha simples ali que ela fez só pra trocar uma ideia. Amanhã vai ter de novo, né? É... Só pra... Acho que quando supir esse vídeo vai ser hoje, né? Ela vai fazer a live de noite. Acho que é 11 horas que ela quer fazer o horário fixo. É meio tarde, mas é a que ela quer. E... E aí, se... Essa live... A live de semana passada, eu tinha comentado sobre alguns jogos que chegaram, né? E tal. E acho que todo mundo já sabe do que se trata. Mas eu vou falar aqui pra vocês, tá? Chegaram aqui na nossa residência. Alguns joguinhos que a gente tinha comprado, tá? Três joguinhos aí de mídia... Mídia... Mídia de 360 e do PS3, tá? Vocês já viram... Ah, lembrando... Do fundo aqui, você tem... Ali atrás, ó... É o Halo. O Halo 2, tá? Tem o Xbox A ali. Ligado. A luzinha do Eject dele ali, tá? Ele tá ligado naquela TV... Ali atrás. É onde eu jogo... Geralmente Dreamcast, alguma coisa. Eu vou espetando ali. Coloco ali tudo ali, porque a gente tá sem... Eu tô sem... Eu quero fazer outra estante ali. Mas aí pra pôr só videogames, tá? Montar uma estante mesmo pra colocar só os consoles e tal. Pra ligar tudo. Meio que... Fazendo um esquema que dura a vida inteira ali. Pra que eu possa ter uma outra TV também ali. Tá meio difícil aquele TV. Minhas TV de LED. Tô só com TV de tubo em casa. Quebrou tudo. Quebrou uma, depois quebrou outra. Nós ficamos sem as TV de LED, né? Eu tô com o meu PS4 ligado aqui no computador. É... E eu tô jogando nesse monitor. Porque eu só tenho um monitor no PC. Não tenho outro. Então eu tô tudo nesse PCzinho aqui. Tudo nesse monitor aqui de 20... Acho que é 29 polegadas da LG. Né? Enfim. E eu tô gravando com a Logitech. Vocês vão ver que vai tá diferente a imagem. Um pouco mais fraca. Do que a outra câmera. E... Tá assim, né? Mas é mais prático. Mais fácil. Eu já... O que eu jogo aqui eu já mando pro YouTube. Já não edito muito, né? Vou tentar fazer sem editar. E já fica mais fácil, né? Enfim... Vocês viram que eu comprei do mesmo rapaz. Dois jogos aqui. Esses jogos. É... Um eu paguei 49... É... Foi... 49... E o outro... O outro tava por 49. O outro tava por 60, eu acho. Não. O outro tava por 70. 70 e o outro 49. E aí somou tudo. Com o frete dava um valor razoável. Eu fiz assim. Eu pedi pra ele fazer mais em conta o frete. Se tinha como. Alguma coisa assim. Porque eu ia a princípio levar esse jogo aqui. Vocês já viram. Né? Tales of Vesperia. Tá? Ele tava a 70 reais. Tá ok. E... E tinha o frete, né? E eu peguei também com esse mesmo vendedor. Esse jogo aqui. Siberia. Que eu gosto muito desse jogo. Xbox. Tá? O clássico. Siberia é um jogaço. Eu acho legal. Que legal. Ele é de uma empresa. Se eu não me engano. Canadense. Chamada Microids. Né? O estúdio, né? Esse estúdio aqui. Aqui embaixo. Aqui, ó. Microids. Opa. Tá vendo? Esse jogo é legal. Legal pra caramba, cara. É... Tem, inclusive, do PS4. O Siberia 3, né? Tem Siberia 1 e 2. Eu acho que o 2 saiu no Xbox também. E tem pro PS4, o Siberia 3. Hum! Com sono, né? Então, eu consegui fazer com ele. Esse era 70. Esse era 49. Então, vai dar 120, né? Vai. 120. 7 mais 5. 13. 130. Então, dá 120 e pouco. 129. Aí, o frete dava 20 reais. Aí, eu pedi pra ele dar uma segurada. Ele conseguiu dar uma diminuída e tal. Ele baixou pra 120. Tá? O frete grátis. Tá vendo? E eu peguei esses dois aqui. Eu queria muito esse Tails aqui. Eu queria muito. Eu queria a versão do PS3, tá? É... Todos esses jogos que eu joguei no Xbox, muitos que eu joguei versão paralela, por causa do destravamento do 360, eu tô tentando comprar eles na versão do PS4. Pra poder ter eles na versão do PS4 e tentar terminar eles pelo menos no PS4. No PS4, desculpa. No PS3. Tá? E no PS4 sair também, porque esse Tails saiu do PS4. Né? É... Também... O que não dá, a gente acaba comprando aqui mesmo, né? O Tails... É... Eu joguei essa versão do 360, mas eu queria o original. Né? Falei, eu vou comprar porque vale a pena. Só que o querido PS3, porque ele é diferenciado, entendeu? E também tem o lance do troféu, tal. Porque... Né? A gente joga no PS4, PS3, tal. Falei, ah, a gente conseguiu alguma coisa, consta lá, né? Que a gente jogou, tal. E tem extras, né? No PS3. Só que é muito caro. Entendeu? A versão do PS3 é muito cara. E como eu não achava nunca uma versão mais barata, tal. Um preço razoável. Eu peguei esse aqui, que tava bem em conta. Já vi por até R$50,00 esse jogo aqui. Entendeu? Bem completinho assim. E eu falei, ah, vai esse, né, meu? Antes que some, né? Porque tem muita... O Infinity One Discover mesmo é um jogo que eu quero muito também. Não tenho ainda aqui o original. E é um jogo que sumiu os valores mais baixos. Você só vai achar por R$180,00, pessoal. Mas o mercado livre, tá? Porque eu compro mais por lá mesmo. Eu não sou comprador de eBay, essas coisas. Eu quase não compro lá, tá? E esse aqui é baratinho. Eu sou meio nube pra compra, tá, gente? Eu acho que todo mundo fale, ah, mas compra em meilão no Japão, não sei o que, em eBay. Eu não faço essas coisas, cara. Eu não tenho esse talento que eu queria ter, tá? Eu ainda preciso aprender a fazer isso aí. Minha coleção estaria, acho que... É... Três vezes maior, se fosse assim. Se eu soubesse também que Deus não deu esse dom. Se não eu tinha gastado... Não tem mais do que... Enfim. Mas um dia eu vou aprender. E esse jogo aqui que eu queria muito ter e eu não tinha ainda a versão física. É... Porque eu sou muito fã disso aqui. Ah, quem não é, né, cara? Que é o Dead Space 1. É a... Com o selinho vermelho aqui de PS3, né? Que é a primeira versão. Os primeiros discos, né? É... São os primeiros discos. Tá? Ele tá completinho. Tá? Os primeiros discos, ele tem essa label vermelha. Esse selinho vermelho aqui em cima. E tem... Deixa eu pegar na câmera aqui. Opa! Tem esse logo na caixinha. PlayStation 3, tá vendo? É interessantíssimo. Porque é uma caixinha exclusiva do PS3, né? Quer dizer que ela é desse jogo mesmo. Ou da Sony, né? No caso. Tá? Ah, lembrando. Aqui também atrás, ó. Aqui atrás de mim. Tem um NES ligado aqui. Numa televisão menorzinha de 14. Tá? É o jogo Robin Hood que tá ligado ali, tá? Então tem o Halo aqui. E tem o NES aqui ligado. Tá? É... Deixa eu ver. Aí chegou os jogos da Ana. Da Ana Clara. Maravilhosa. Essa pessoa é sensacional. Toma um chazinho. É... A Ana, ela é fera, cara. Ela mandou jogos aqui do projeto, tá? Que ela participa. Que eu já cansei de falar pra vocês do projeto e tal. E... Agora, é... A gente vai colocar na descrição Algumas coisas que a gente colocou também. Alguns... Os links das lojas, tá? Da Ana. Eu tô pra pegar um... Alguma coisinha pra fazer uma vinheta. Pra colocar no começo do canal. Ainda não deu certo de fazer nesse vídeo. Vou colocar por causa da parceria com ela. É... Ela não falou nada. É... 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 Pelo agrado que ela dá sempre pra gente. É... Por sempre tratar a gente bem demais. E... Eu... Eu quero fazer isso. Eu já vi que é colocar pra divulgar. Porque ela merece. É uma pessoa 100%. É... E... E sempre que tiver coisa aqui vindo dela. A gente vai tá mostrando aí pra vocês, tá? Todo o trabalho que ela faz. Os projetos da loja dela. Os projetos dela, tá? Da Ana Clara. É... 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 A Ana Lima Store é a loja, tá? A Vi vai colocar os dados todos. O endereço aqui vai aparecer pra vocês agora. Da loja, tá? E... Os contatos do WhatsApp e tudo mais. Que eu vou colocar. Só não vou mostrar aqui que eu não tô lembrado se... O telefone é o mesmo, tá? Não lembro se... Eu sei que tem mais telefones da loja da Ana, tá? Mas o logo da loja é esse aqui. Tá bom? Opa! É esse aqui. Eu não sei se esse WhatsApp é o mesmo. Então eu vou colocar aqui pra vocês o WhatsApp certinho. Tá? Do telefone. A gente ainda vai acertar bonitinho. Fazer certinho as entradas dos vídeos aí. Com o logo dela. Com as informações da loja dela e tal. Quer dizer que o Corona tá foda porque... Nem meu cabelo eu corto, cara. Mas daqui a pouco tá comprido de novo. Tá amarrando o cabelo de novo. E ela enviou pra nós, assim... Essas maravilhas aqui, cara. Ela enviou três jogos de PS1, tá? Do Playstation 1. Esse aqui é o primeiro. Jack Chan. Eu não sou fã desse jogo, tá? Sinceramente eu nem gosto dele. Não curto esse jogo aqui. Não é minha cara. Mas... É um jogo que é clássico. O pessoal gosta muito desse jogo. Falam sempre bastante dele. Posso estar mordendo minha língua aí. E jogar aí. Adorar o jogo depois disso. Mas eu não sentei pra jogar ainda. Vou sentar dessa vez pra jogar isso aqui. Vamos ver se realmente é legal. Deve ser. Provavelmente é. Tem a cara de um jogo meio de ação, né? De aventura. Meio... Tipo do Bobo Dragon antigo. Sei lá. Pelas fotos aqui. Tá? Aqui você vê o detalhe dos acabamentos dos jogos, né? Cara. Que é sensacional. Eu acho. Muito bem feito. Muito bem trabalhado. Tá? Tirar o manual aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Manualzinho. Feito certinho. Com o mano figurino, tá? Colorido, ó. Do jeito que tem que ser. Deixa eu pôr aqui. Que isso aqui é um tormento. Essas caixinhas, né? Pra rasgar o manual. A mídia, ela é prensada, tá? Você vê o detalhe da foto traseira. Da foto de costa. Das costas da caixinha, né? Tá? Jack Chan Stoom Master. Playstation 1. Aí, ela mandou também esse jogo aqui. Que acho que ninguém conhece, né? Medalha de Honra. Medal of Honor. Sensacional esse jogo, né, cara? Ele é... Ah, tá. Aqui, ó. Lembrei. Esse folhetinho aqui vinha, né? Tal. Eu, se eu não me engano, acho que vinha. Não lembro da mídia original como que era. Se vinha esse folheto. Sei que aqui tá... Olha lá. Aqui tá o... Propaganda. Aqui tá a foto do Medal of Honor Underground. Na verdade, isso aqui é propaganda do Medal of Honor Underground, né? Não sei se aqui atrás era branca ou tinha outra coisa. Mas aqui tá o logo da loja. O logo novo da loja. Agora que eu peguei a... Saquei a parada aqui, cara. Tá vendo? É que a câmera talvez não foque. A mãozinha ali embaixo. Tá vendo? O melhor é estar aqui. Todos os jogos... Alguns jogos que saem todos, não, né? Tem vários. Olha lá. O Resident Evil lá em cima. O Alone in the Dark que eu ainda não tenho. Vixe, eu sou doido pra ter esse aqui, hein, né? Deve estar fantástico esse Alone in the Dark aí. Jack Chan. Castlevania. Symphony of the Night também não tem aqui. Eu tenho bastante jogo de Mega CD. Que ela me deu muito jogo de Mega CD. Sempre deu. Quem acompanha o canal sabe, né? Olha lá. www.analimestores.com.br Analim Stories é o nome da loja, tá? A loja que você encontra todos esses discos aí pra venda. Tem o projeto Games Retro, é... Ela tem esse projeto que eu já cansei de falar aqui e tal. Que eles... Eles é... Você pode entrar, participar e tudo mais. Você já sabe. Tem vídeos e vídeos aí falando sobre isso. Mas se você tem dúvida, alguma coisa. O que que é esses jogos e não... Mas não quer participar de nada, não quer... Quer só pra ver como que é, comprar um, ver como que é, ver se vale a pena e tudo mais. Cara, entra no site aqui. Nesse site que tá aqui. Aí por ele você compra um. Se você gosta do Alone in the Dark, vai lá. Compra um. Ela vai ter lá. Ela vai te passar. Todas as informações sobre o jogo e tal. Se você quiser também. É... Dos projetos que ela participa e tudo mais. E você pode comprar um jogo lá. Solto. Avulso. Vai ser enviado com todo carinho do mundo. Porque todos os produtos tem lá pra venda. Tem jogos novos. Jogos novos. Jogos... Repro. De Super Nintendo e tudo mais. Tá? Tem muita coisa boa lá. Dá uma entrada no site lá e... E vê. Confere lá. Tem muita coisa boa lá. Tá? Os jogos repros dela também. De Super Nintendo. São muito top, viu? Eu vi lá. São... São legais demais. Muito bem feito. Tá? All Gamers... ALS... Games Retro. Replicando sonhos. Tá? Fantástico. Desculpa eu ficar gaguejando, tá? Como sempre eu faço tudo de... Aqui. Bate pronto, né? E eu... Normalmente sou assim no dia a dia, né? Eu sou desse jeito mesmo. Então é o mais natural que eu faço. Eu acho que é o legal de fazer isso aí. Natural, né? Eu sou assim, ó. E aí estão os... As páginas do manual. Tal. Uai, muito bem feitinho, né? Explicando e tudo mais. Aqui é a mídia, né, cara? Ó, que legal. Made of Honor. Ai... Vai ter de ouvir o barulho. Vocês vêm ali. Eu, no loop infinito de imagens, né? Vou pôr o programinho ali. Tá. Aqui a fotinha da traseira do CD. E é isso. Made of Honor. Sensacional. Projeto... Da nossa amiga Ana. E você pode encontrar... Essa cópia igualzinha... Lá na loja. A-L-S. Games Retro. www.analimistore.com.br Tá. E aqui a última aquisição. Que é da Ana também. Que ela mandou pra nós. Que é... O que eu mais gostei, né? Eu achei muito fera. Xeno Gears. É ou não é um jogaço isso aqui, hein, cara? Ó, detalhe, hein? Box duplo. Caixinha dupla. Ó. Que espetáculo. É. É, né? É brinquedo não, cara. Aqui é... Bicho pega, cara. Deixa eu... Vou mostrar pra vocês. Ah, falar o quê? Não tem nem o que falar. Só vou pôr aqui pra vocês verem. Já tá dando 20 minutos de vídeo. Eu tô aqui enrolando vocês. A capa de trás. O que acontece? Aqui. O primeiro CD. A capa aí de trás do CD. E aqui, né? O manual que vem junto do... A caixinha. Vou botar o manual. Opa. Aqui você já vê... Aqui atrás as propagandas do Parasite Eve, do Bushido Blade 2, hein? Musashi. Musashi. Já falamos sobre ele aqui. Já foi enviada uma cópia desse Brave Fencer Musashi pra mim. E é isso. Mostramos aqui, né? Manual do Channel Gears. Aqui, acho que todo mundo aqui que tá no canal já deve ter... Que acompanha o canal já deve ter... Folheado esse manual, ou visto pelo menos, né? Que é um jogo... Aqui tá a fotinha do Fei. Né? Você vê que o anualzinho é sensacional, né? Muito bonito. Muito bem feito. Trabalho fantástico, né, cara? Você pegar todos os RPGs nessa qualidade de mídia, assim... Pra guardar, pôr na estante, cara... Acho que vale muito a pena, assim... Trabalho muito bem feito. E é isso, gente. Aquisições foram essas, tá? Falei que era um vídeo curto, mas não ficou curto pra variar, né? Eu queria falar pra vocês também... Como informação aí... Pra que vocês saibam... É o nosso canal... Eu vou tentar... A gente tá tentando voltar aos poucos, né? Tá tentando fazer alguma coisa, tipo, voltar aos poucos e tal... E... Se Deus quiser, vai dar certo. Amanhã... No caso, hoje... Vai ter... Aqui já é 11h30, eu tô fazendo isso aqui... É... Vai ter já... Vai ter a live... Tá 11h, né? Que eu fiquei abrindo... E é só pra bate-papo, só pra conversar, falar... Qualquer coisa ali... Ficar lá um tempinho, conversando com vocês... Em 20h, meia hora... 20 minutos, meia hora... Sei lá... Porque também... Seria bom começar antes, né? Mas a Diana tá falando 11h, é por causa da nenê... Que ela vai dormir 9h e tal... É... Ela consegue sair do quarto, ela vai comer, fazer alguma coisinha que precisa fazer... Na casa, tudo... É... Que é... Muita coisa pra... Pra nós fazermos aqui, né? E ela... Faz bastante coisa aqui em casa, né? Faz quase tudo... É... É... E ela... Nesse tempinho, ela pode descansar um pouco... Fazer alguma coisinha e... E descansar, né? Então ela quer vir na segunda-feira participar do canal de novo... Porque ela sente muita falta... E... É isso, né? Pretendemos cumprir essas lives de segunda-feira... Talvez num horário melhor, né? Porque é que eu nem falei... 11h é o horário que dá pra fazer alguma coisinha e... Daí ela senta aqui e faz... Porque antes... Coincidiria com o horário da nenê, né? E pra deixar de recordação aí pra vocês aí... Como de costume... Eu não... Eu tenho uma banda só hoje pra falar... É... Eu gostaria de falar de um... Num canal também... Tem um canal que eu vi chamado... Reunity Apart... Tá? É um canal... Do tal do... Josh Gatt... Que é um canal que tá fazendo... Você já deve ter visto isso... Em algum lugar... São reuniões... É... Reuniões... É... Ele reúne... É... Pessoas de... De... De filmes, né? Ou séries... Alguma coisa assim... São filmes até agora... Foram todos filmes, né? Dos anos 80... 90... Até ano 2000... Que nem reuniu... A galera dos Goonies... Reuniu a galera dos Casas Fantasmas... Reuniu a galera do... Do Splash... Mas Serei Minha Vida, né? No caso... Nome Nacional, né? Reuniu também a galera do... De quem... Deixa eu ver... Do Ferris Bueller... Days Off, né? Que é o... Curtindo a Vida Doidado... E assim vai... E teve a que eu assisti... Que eu conheci o canal através disso... Que foi a do... Da galera do Senhor dos Anéis, né? Que... Putz... Eu sou... Fã demais, né? Então... Quando ele reuniu essa galera aí... Eu... Fiquei... De cara, assim... Foi até agora a melhor live... Na minha opinião... Porque... Não só porque eu gosto mais dela... Mas... Deles... Mas porque... Foi... Eu... Dobro de tempo... Uma live de 50 minutos... Muita gente do set... De filmagem, assim... Toda a galera... Uma galera grande do elenco principal, assim... Apareceu lá, tá? E eles ficaram até o final... Todos eles, entendeu? Ele foi chamando um por um... Mal barato... Até... O músico... Que compôs, né? Muito... O... O compositor, né? Que é o Adam Shore... Se não me engano... Dessas músicas do filme... Que são... Fantásticas, né? E... De banda, assim... Eu gostaria que vocês conhecessem um som... Diferenciado, assim... Que... É um som brasileiro, cara... É... Por coincidência... Esse som veio da... Da... Da minha filha mesmo... Da Yuna... De... Que ela... Ela pegou... Um gosto muito grande, assim... Por uma música chamada... Mestre Jonas... Tá? Essa música é do... Sá Rodrigues Guarabira... Né? Quem não conhece... Procura saber que é uma... É um trio fantástico... Né? Era, né? Que o Rodrigues já é falecido... É... E... Assim... É... Vem através do... Do... Do filme... Do Urval Discos, né? Que todo mundo acho que já sabe... Já assistiu, quer dizer... E é um disco... É um filme fantástico... E... A Via adora muito esse filme, né? Então... Ela assiste... Eu também gosto de assistir... Mas não tanto quanto ela... Ela gosta bem mais, né? E a Nenê gosta dessa música... Aí... Eu comecei a... A ouvir novamente... A... A época do... Do Rodrigues... Lá no Som Imaginário... Que eu sempre... Eu gosto bastante... Progressivo, né? E é fantástico, né, cara? Trabalho sensacional... É... E aqui eu tô vendo... Porque eu não lembro de cabeça, tá? Mas é uma banda da época... Lá do... Começou lá em 70, né? É... Essa banda... Ela foi feita pra dar suporte... Pro Milton Nascimento, na época... Né? É uma banda que... Pra acompanhar o Milton mesmo... Você entendeu? E teve tanta gente boa... Que passou por ali... Que... Nossa... O... O Zé Rodrigues passou por ali... Quer ver? Pra me lembrar o nome de todo mundo... Tem que olhar... Porque eu não vou lembrar... O Milton cantou... Uma época... Tipo... Ele era pra acompanhar, né? Acompanhar eles, né? Tipo... Seria... Milton Nascimento e o Som Imaginário, né? O... O Wagner Tiso... Passou por lá... Tá? O Wagner Tiso... Ele... Passou por lá... Antes da carreira solo dele... Ele... Não tinha o Frederico, né? O tal do Fredera, né? O Tavito... Que também é famosíssimo, né? Robertinho Silva na batera... Luiz Alves no baixo... Naná Vasconcelos na percussão... E Zé Rodrigues... Vocal e piano... Tá? Tem alguns vídeos no YouTube... Aí você procura... É Sons Asso, cara... Som muito fera... É muito anos 60 aquilo, cara... Muito anos 60... Mas é bem cara do Brasil mesmo... Mas você vê os caras... Você vê que os caras até no figurino... Os caras querem meio parecer com o pessoal do Distópio... Mas os caras tá fazendo um som próprio... De som único... Muito top mesmo, cara... É... Ele... Quer ver? É isso mesmo... É... Aqui, ó... Todos os músicos que passou... Tá? Assim, ó... Ex-integrantes... Por exemplo... Aqui no Wikipedia... Que eu tô vendo... Tá? Coisa de... Orelha seca, né? Mas... É... O próprio... Esse Frederico, né? O Fredera... O Zé Rodrigues... O Láudio de Oliveira... Olha só... Naná Vasconcelos... Toninho Horta... Hum... Jamil Joantes... E tá Vitor... Tá? Aí... Hoje na formação... Tá o Victor Biglione... Na guitarra, cara... Que não é qualquer coisa, entendeu? Victor Biglione é... Violento... Luiz Alves no baixo... Wagner Tiso... Tá na banda de novo... Robertinho Silva... E Nivaldo Ornelas, né? Aí... Com o Milton, ó... Você vai... Aqui fala que ele com o Milton... Tem o Milagre dos Peixes... Ó, ouvia? E o... Milton... De 70... O Milagre dos Peixes é de 74... Você vai ver... É... Nossa... É sensacional... Dois discos maravilhosos, entendeu? E... Tem os três discos deles, né? De... Da... De 70, 71, 73... Eu sou imaginário... Eu sou imaginário... Nova Estrela... E... Matança do Porco, cara... Matança do Porco é... Foda, né? É... Assim... É... Cara... Ouve isso aí, mano... É... Foda demais, cara... Beleza? É isso aí, gente... É... Vou ficando por aqui... Espero que vocês... Vocês curtam aí o som... Curtam as aquisições... Amanhã estejam lá com a gente... A gente vai... Hoje, né? E... Vamos ver se durante a semana... A gente solta alguma coisa aí... Ligado a RPG essa semana, né? Que era pra sair essa semana... Vamos ver se semana agora... A gente... Manda alguma coisa aí... Pra voltar... Ativa... Mas acostume um pouco comigo ainda aqui... Vai ter que ser eu mesmo... Por enquanto... Com mais frequência... Falou... Um abraço... Fiquem com Deus aí... Até a próxima... Obrigado...